Cara, eu sei de quem é esse desenho. O cara que fez essa arte se chama Wellington Gomes. Ele tá crescendo no canal do YouTube e eu tô gostando pra caramba. Além disso, a arte foi feita no tradicional e tá muito bem pintada. O Wellington, que é meu aluno, ele também começou a fazer um canal. E olha aí, ele tá crescendo, bombando, aparecendo aqui pra galera. Galera, eu recebi um presente da XP Pen. Quem diria? Eu mal posso acreditar que, mano, há quatro meses atrás eu tava quase entrando em depressão. E hoje, imaginar que eu estaria fazendo um unboxing de um presente que eu recebi de uma empresa de mesas digitalizadoras é algo que eu realmente não imaginava que fosse acontecer. Criar o canal serviu como uma forma de alívio, mentalmente falando, pra eu poder fazer uma coisa diferente do que eu tava fazendo antes, que era só nada o dia inteiro. E também poder compartilhar com vocês tudo que eu tava aprendendo e estou aprendendo agora. E, mano, graças a vocês, olha onde é que a gente veio parar. Cara, a vida realmente é incrível, né, mano? E como forma de retribuir a vocês, fiquem até o final do vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre coisas que podem acontecer em breve aqui, que podem ajudar vocês a conseguirem uma mesa também, beleza? Mas aí, chega de enrolação e bora abrir essa caixa aqui e testar essa mesa fazendo um desenho, né? Pra abrir a caixa, eu usei o meu alicate de unha gamer super ultra RGB. Abrindo essa caixa aqui, vocês podem ver que tem um certo ASMR aí durante o vídeo. Abrindo a caixa, a primeira coisa que a gente vê é essa belíssima mesa decofan. Não é a decofan, é a deco1v2, que serve tanto pra pessoas que desenham no PC, como pra galera que desenha no celular. Sim, chegou a hora de você parar de sofrer desenhando no dedo. Como ela é uma mesa que funciona tanto pra Android como pra PC, ela vem com essas teclinhas de atalhos que ajudam muito a deixar o processo do desenho mais rápido. Todas essas teclinhas aqui são configuráveis no software da XP-Pen, que eu vou mostrar mais pra frente no vídeo. Uma coisa que eu achei que era da própria mesa, mas não é, é que ela tem uma peliculazinha pra evitar sujar a display. Essa película dá uma textura muito boa pra você durante o desenho, parece que você tá realmente desenhando com uma folha de papel. Além de vir uma na mesa em si, vem uma reserva caso essa se desgaste à medida que você usa. Além disso, a mesa vem com os cabos, né, pra você poder usar a mesa em si. E também com os adaptadores pra você usar no celular. Tanto pra Android, a entrada de Android convencional, como pra iOS. E também tem alguns Androids com essa entrada USB-C. Aqui também tem os manuaizinhos que, infelizmente, ninguém usa, ou felizmente, mas é importante ter pra você saber como é que usa a mesa. Ah, e eu quase esqueci de falar que a mesa vem com luvinha, e é a minha primeira vez usando a luvinha de desenho. Ela é bem estilosa e eu já vou colocar aqui pra poder usar durante o vídeo. Essa luva aí, ela é boa pra você deixar de suar a sua tablet. Eu mesmo, su ou sou bastante, sei lá como é que fala. É, o que deixava a minha antiga mesa muito suja. Ela ficava encharcada de suor e acabava que depois que eu terminava de desenhar, eu sempre tinha que limpar. É, mano, calor de 40 graus aqui do Nordeste não ajuda muito quem é desenhista, não, velho. E ela também conta com suporte super estiloso de caneta. Quando você não estiver usando a caneta, você deixa ela no suporte. Vocês podem ver que quando eu tava abrindo essa caixa aqui, mano, eu fiquei totalmente bugado nessa parte aí do suporte da caneta, mano. Eu não sabia o que é que eu tava abrindo, mano, nem pra que servia. Até eu perceber que a caneta encaixava ali. É, mano, é, é só testar esse negócio aí. E aqui a gente tem a caneta da XP-Pen, que tem 8192 níveis de pressão. É igual a minha antiga mesa, mas a caneta dela é muito mais confortável, porque ela é um pouquinho mais grossa do que a caneta que eu tinha lá, é infinito. Mas isso deixa o uso da caneta mais confortável. Bem, unboxing feito. Bora lá testar essa belezinha desenhando, mano, que é o que mais importa, né, o que mais vocês querem ver. Depois de você conectar a mesa no PC, vocês vão precisar baixar o software da XP-Pen. Vocês podem pesquisar tanto no site da XP-Pen ou então no próprio Google pelo drive da mesa, que no caso é a Deco 1 V2. Vocês pesquisam e baixam. Depois de baixar o software, vocês podem configurar a caneta e a mesa. Como eu tenho dois monitores, eu posso escolher se a mesa vai abrangir os dois monitores ou somente o que eu uso pra desenhar. No meu caso, eu deixei os dois mesmo, porque é mais tranquilo. E se eu quiser usar a caneta pra outras coisas, além de desenhar, eu posso usar também. Aqui vocês podem configurar a pressão da caneta. Tanto de força que vocês precisam fazer pra poder engrossar ou afinar a linha. Quanto mais duro lá ele... Quanto mais duro vocês deixarem aqui, mais força vocês vão precisar fazer pra poder aplicar pressão na mesa. E quanto mais leve vocês deixarem, menos força vocês vão precisar pra que a mesa detecte a pressão. Aqui vocês podem configurar as teclas de atalho. Eu não mexi aqui porque os simples atalhos já estão bem configurados, mas caso o seu programa tenha atalhos diferentes do meu, você pode configurar à vontade aqui, como você quiser. E a caneta também tem dois botões que vocês podem configurar à vontade. É só clicar aqui e vocês configuram da forma que vocês quiserem. Bem, sobre a mesa é basicamente isso. Agora vamos desenhar naquela que vocês querem realmente ver aqui no vídeo. Pro desenho, eu tive a ideia de fazer meu personagem abrindo uma caixa em conjunto com o mascote da XP-Pen. É como se meu personagem estivesse fazendo um unboxing do vídeo onde eu faço um unboxing da mesa. É, ideias insanas de 2.0. Eu fiz várias thumbnails nível Deep Web de qualidade e a primeira delas, de longe, foi a melhor. Eu gostei muito dessas outras duas, mas no fim eu fiquei com a primeira, pois era mais simples e passava uma ideia mais interessante pro vídeo e pro unboxing. Então feito as thumbnails, eu fui pro desenho final, onde eu experimentei várias coisas que eu aprendi recentemente, como transferir medida de imagem sem perspectiva para perspectiva. Cara, eu gostei bastante do resultado do desenho da raposinha. Dava pra ter feito uma pose mais interessante, porém eu não pensei em nenhum em específico que ficasse interessante pra essa composição em específico. Com certeza dava pra melhorar a estrutura do rosto do meu personagem. Mas como isso é uma coisa que eu ainda não estudei, essa expressão e essa estrutura foi a melhor que eu consegui fazer até agora. Tem muita coisa que eu preciso estudar e às vezes eu até acho que me cobro demais. Porque mano, ultimamente eu tenho estudado mais estrutura de caixas, rotação de caixas e representação 3G dos objetos no espaço. E eu tenho que me esforçar pra melhorar também a estrutura do rosto dos meus personagens, porque como eu sou youtuber... É, esse é o lado ruim de ser youtuber. Eu tenho que sempre fazer um bom desenho, ou então melhorar muito de um vídeo pro outro, pois já que eu estou ensinando vocês, eu não posso ser ruim, porque eu sou criticado infinitamente. Ah lá, o cara tá querendo ensinar, mas nem ele sabe. Eu sei, isso daí faz parte, mas mano, nenhum ser humano é de ferro dele. Eu sei que eu não ligo pra maioria, mas tem hora que fica chato. Mas enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, porque eu comentei isso no meu último vídeo. Além de testar coisas sobre estrutura de desenho, eu também testei coisas como pintura, que é uma coisa que eu não costumo fazer muito. Então tudo isso daqui foi um estudo. Essas cores quentes, essa iluminação... E eu gostei muito de tudo isso, mano, porque eu tive que quebrar a cabeça em vários momentos, pois muitas vezes eu fiquei fazendo desenho sem contraste, e em outros eu até coloquei demais e o desenho ficou bem creepy, velho. Olha aí o desenho bem creepy. Mas no fim, eu acho que eu encontrei um meio termo legal aí entre contraste e iluminação. Eu acho que ficou legal, mano. Eu não tô estudando tanto pintura assim, até porque pintura é algo totalmente diferente de desenhar, e como não é o foco agora, eu não tô focado em melhorar a pintura em si, porque também não adianta ter uma pintura incrível e um desenho ruim, eu até que gostei do resultado final disso aqui. Parece que eu sempre tô depressivo em relação aos meus desenhos, mas não. É porque na maioria das vezes eu sempre tô olhando só pra onde dá pra melhorar, e não onde é que tá bom, e por isso que parece que eu sou depressivo, mas não. Tem algumas partes que ficaram legais sim no desenho. É justamente por isso que eu desenho, essa é a magia do desenho. Sempre dá pra evoluir ou melhorar em algo. Esse daqui é o resultado final do desenho, vocês já devem ter visto aí na capa do vídeo, mas provavelmente eu já devo ter aumentado um contraste absurdo aí, a iluminação insana aí na capa pra poder chamar a atenção de vocês. Mas esse aqui é o resultado final cru do desenho, sem nenhuma alteração pra poder se encaixar nos padrões de olho todo. Eu não tenho nada a reclamar dessa mesa aqui, velho. Eu gostei de tudo nela, tudo, velho. As teclas de atalho, a textura enquanto eu tô desenhando, parecia que eu realmente tava desenhando num papel, mano. Eu gostei demais. A luvinha, que é a minha primeira vez usando a luva, eu gostei demais de usar a luvinha. Com certeza vocês vão amar usar essa mesa. Caso vocês tenham interesse de comprar ela, o link vai estar aí na descrição. Tá, mas eu falei pra vocês que vocês poderiam ganhar uma mesa dessa daqui. Então, eu vou fazer alguns posts no Instagram em parceria com a XPPen. E dependendo do desempenho, eu posso tentar conseguir um concurso com a XPPen valendo uma mesa digitalizadora. Então, mano, eu peço que vocês me sigam no Instagram e também entrem no servidor do Discord, pois se rolar um concurso, o concurso ocorrerá pelo Discord. Então, me sigam no Instagram pra poder engajar os posts e marcando a XPPen, apoiando o canal lá no Instagram, porque se ela vê que vocês estão gostando do conteúdo e estão apoiando, com certeza ela vai dar uma chance pra gente fazer um concurso com ela. Então, não esquece de me seguir lá no Instagram, tentar chegar a 1k de seguidores lá no Instagram e a 1k de membros no Discord, que a gente já tá quase lá. E, mano, muito obrigado de verdade e a todo o apoio que vocês estão me dando até agora, velho. Vocês são incríveis.